Este vídeo só chegou até vocês graças ao apoio da Casa da Boia. Salve amigos do Jornal da História, eu sou Marcos Vinícius Tuchua e hoje vai ser um breve, mas justo reparo ao vídeo do Belvedere, que só é possível graças a Flora Figueiredo, neta de José Borges de Figueiredo, um dos fundadores da Virida Paulista. O reparo é que eu disse no vídeo do Belvedere que o terreno pertencia a Joaquim Eugênio de Lima, o que não é verdade, e sim pertencia a José Borges de Figueiredo, como é possível ver por esta carta, enviada ao então prefeito de São Paulo, o barão Raimundo Duprá, formalizando a venda. No documento de próprio Punho, Borges de Figueiredo cita a localização do terreno. O dito terreno tem a extensão de 76 metros de frente, na avenida, até o canto da rua Pline de Figueiredo, e da frente ao fundo, 80 metros, até a rua Ester, para onde também faz frente de 76 metros. E estabelece o valor de 76 contos de réis pelo terreno, e diz, preço inferior ao que ultimamente se tem vendido naquela avenida. Mas logo abaixo deixa uma condição. Desejo que fique declarado que, se para o futuro, a municipalidade resolver dar outro destino, que não seja para um logradouro público, que o terreno seja devolvido à família, cobrando-se, em moeda corrente, quantia igual a que agora recebe no ato da escritura. E assina o documento. Aproveitando o vídeo, acrescento mais duas informações dadas por Dona Flora. A rua Ester, que fazia fundos ao Belvedere, era uma homenagem à filha de José Borges de Figueiredo, Ester Figueiredo Melo. E a rua Pline de Figueiredo também foi uma homenagem a outro filho dele, que morreu ainda muito jovem. Se gostou deste reparo ou não, deixe sua opinião nos comentários. E sempre agradecendo aos meus colaboradores. E um agradecimento especial à Casa da Boia, pelo apoio a este vídeo. Um forte abraço e até o próximo.